Olá pessoal do canal, tudo bom com vocês? Vou passar aqui uma notícia bem rápido com alguns detalhes a mais. Não é o tipo de informação que a gente circula aqui nesse canal, mas como é um crime tão pesado e tão vergonhoso, é um vexame a gente ter esse tipo de crime em 2022, eu acho que a gente tem que dar voz e mostrar o quão isso é ruim, né, dar voz para envergonhar mesmo quem pensa dessa maneira de discriminar pessoas, né, a Giovanna Eubank e o Bruno Gaglias, ô trava-língua, tiveram aí um problema de um crime de racismo contra os seus filhos, a Tite e o Bles, não só eles, né, eles estavam num restaurante em Portugal e ali tinha a família deles, mais uma outra família de angolanos, mais ou menos ali, no total umas 15 pessoas, e uma mulher branca, ela passava na frente ali do restaurante, xingou deliberadamente a Tite, o Bles, todo mundo ali, as famílias de angolanos, falou, voltem para a África, pretos e mundos, olha o nível, sabe, eu tô só reproduzindo aqui, é, dá até problema de reproduzir, imagina uma pessoa ter uma atitude, um pensamento desse, gente, em 2022, Europa, né, você pensa, meu, lá todo mundo tem acesso à informação, a cultura, e ter uma pessoa, né, não é generalizando, mas ter uma pessoa que pensa assim, é absurdo, é absurdo em qualquer lugar, né, e aí você espera um pouco mais de um lugar assim e tem esse tipo de atitude. Foi notícia em todo lugar aí, deixa eu mostrar para vocês a família deles, opa, abri aqui o lugar errado, não era isso que eu queria mostrar, deixa eu só abrir aqui para vocês o compartilhamento de tela, então aqui, ó, deixa eu só aumentar aqui a minha cara para vocês também me verem, é, a Giovana, o Bruno, a Tite, o Bles e o bebezinho, né, que aí é o terceiro filho. Mas, gente, é um absurdo, é, tem um comunicado aqui da assessoria, né, deles de comunicação, comunicamos que os filhos, o casal, o Giovana e o Bruno, foram vítimas de racismo no clássico Beach Club, clássico Beach Club, que fica aqui em Lisboa, eu até procurei, né, é uma área muito boa, é uma área nobre, é, toda parte de Lisboa ali é um lugar muito, muito caro e muito nobre, né, em Portugal, no dia de ontem, 30 de julho, enquanto a família passava as férias, quem só está de férias, tem que ouvir esse tipo de desaforo, então a mulher branca estava pelo restaurante, xingou todo mundo, aquilo que eu falei aqui para vocês, a criminosa, ela pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outros absurdos, é, confirmados também, essas informações foram confirmadas em vídeos que eu vou mostrar agora para vocês, mas é, é triste, né, é, todo mundo lamenta esse tipo de agressão e pede desculpas, mas não dá. Mostrando aqui os vídeos para vocês, então agora, aqui é o momento que ela avança para cima da mulher aí, ó, deixa eu baixar esse volume, senão vai dar, mas ela está xingando a mulher na cara dela. É, na notícia inicial falava que ela estava, é, a mulher estava passando, né, pelo restaurante, mas aí você vê que ela está dentro do restaurante nesse vídeo e, e a Giovana está, acho que ela chega até a guspir na cara da, da, da mulher aí que cometeu o crime, então ela está bem, é, revoltada com essa atitude, com esse crime, aqui está o Bruno, aí desse momento depois o Bruno foi chamar a polícia. E no próximo vídeo, deixa eu aumentar aqui, ó, só para vocês verem, é, é, é revoltante, né, tipo, se fosse meu filho, ou nem sendo meu filho, né, é assim, se você presencia uma cena dessa, é que assim, se você presencia uma cena dessa, você fica indignado, vai com certeza reagir, se fizer com o filho seu, acho que a gente fica até sem reação, na verdade, fica sem, é, responder para os atos, né, e aqui é a, a criminosa sendo escoltada aí pela polícia, e aí está um xingamento, assim, não tem nem o que falar, né, gente, é, é um crime absurdo, assim, contra crianças, contra as famílias ali da Angola, é triste demais, esse vídeo aqui é só para mostrar indignação, passar essa informação, que isso não pode acontecer, e a última informação que eu tenho aqui não é tão boa, tá, estou aqui no site português, público.pt, é um jornal ali de Portugal, e a detida, assustada, a mulher suspeita de comentários racistas contra os filhos de Giovanna e o Banco após injúrias à GNR. Na verdade, o que eu quero mostrar aqui, a mulher, eu quero destacar essa parte aqui, a mulher suspeita de ter proferido insultos racistas aos menores dos atores brasileiros, aos filhos menores dos atores brasileiros, foi detida no sábado, na costa, tá, 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 depois de injuriado, tá, 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 nessa parte. De acordo com informações recolhidas pelo público, pelo jornal que a gente tá vendo, da divisão de comunicação e relações públicas desta autoridade, a mulher, ela estava alcoolizada, e no momento da detenção, e já foi liberada, infelizmente, gente. Então, é um crime, tem aí todo o testemunho de todo o pessoal que tava no restaurante, a gente tem os vídeos da reação do que aconteceu, e ela já foi liberada, isso nesse domingo, então acho que vai desenrolar aí muito mais. Mas, um absurdo e fica aqui nossa indignação, obrigado aí por ter visto esse vídeo, e se concorda, deixa aí seu comentário, o que você acha. Obrigado, gente, e até mais! Tchau, tchau!